Olha aí, a operação está procurada aqui na Avenida Alexandre Costa, o trabalho que está sendo realizado, tanto aqui quanto na rodoviária, quanto ali, vou pegar também um trecho da Avenida Coelho, que essa faixa ainda será feita, mas por enquanto o pessoal está trabalhando aqui na Avenida Alexandre Costa, para melhorar o trânsito aqui dessa área. Corrigindo aqui as imperfeições do asfalto, agora eu abaixo o bolo compressor aqui para poder deixar o asfalto bem certinho. Olha só, vem muita chuva ali também, trabalho nesse período do ano tem esse agravante também, você está trabalhando o tempo em que está chovendo, mas o município de Caxias não para, a Secretaria de Infraestrutura não para de realizar os trabalhos. A Secretaria de Infraestrutura não para, a Secretaria de Infraestrutura não para de realizar os trabalhos.